Médicos de São Luís fazem ato público no centro da cidade. O protesto faz parte de uma mobilização nacional da categoria que rejeita as medidas anunciadas pelo governo federal. Ambulantes resistem a retirada de barracas do terminal do São Cristóvão. A Blitz Urbana está fazendo cadastramento dos vendedores na área. E veja ainda, no quadro Direitos e Deveres, o que pode levar a demissão por justa causa e os direitos trabalhistas que ficam garantidos neste caso. Agora, no Guaranius. Olá, boa tarde. Médicos de São Luís aderiram à paralisação nacional, um ato público no centro da cidade, a um protesto contra as medidas anunciadas pelo governo federal. A categoria rejeita a proposta de trazer médicos estrangeiros para o Brasil e também é contra o veto da presidente Dilma Rousseff à lei do ato médico. Para todos esses médicos que participam da manifestação, a saúde do país sofre da falta de estrutura, e não de profissionais. Eles acompanham o indicativo da categoria que nesta terça e quarta-feira para as atividades em todo o Brasil. Eles são contrários, principalmente, ao programa do governo federal que busca ampliar o atendimento trazendo médicos estrangeiros. Não falta médico. O que acontece é que o ministro está fazendo política. Ele é candidato a candidato ao governo de São Paulo. O ministro está fazendo política e jogando todas as suas fichas na política de São Paulo. Vestidos de jalecos, eles saíram pelas ruas do centro da capital. Mas quem precisa de atendimento e encontra o hospital sem médicos, reclama. Não, eles têm que fazer a manifestação deles, mas tem que ter o atendimento para o público, né? Porque, afinal de contas, nós pagamos nossos impostos. E aí, como é que fica? Com a paralisação dos médicos, os serviços ambulatoriais e de consultas ficaram prejudicados. Nos hospitais da rede pública funcionam apenas os setores de urgência e emergência. Mas todo o transtorno, segundo esta médica, é em favor da população. Na verdade, o que há é uma concentração desordenada de médicos, por exemplo, nas regiões metropolitanas, nas capitais. Por quê? Justamente pela falta de recursos nos interiores. Todos os ônibus que circulam em São Luís vão passar por vistorias da Secretaria de Trânsito e Transportes. As fiscalizações começaram ontem e está prevista para terminar no fim do ano. Vários itens estão sendo avaliados. Os coletivos que terão que ser adequados serão identificados por um selo vermelho. As empresas receberão um prazo para resolverem os problemas e, caso não cumpram as determinações, poderão ser multadas ou o veículo terá a catraca fechada. E agentes da Blitz Urbana fizeram hoje pela manhã o cadastramento dos ambulantes que trabalham dentro do terminal do São Cristóvão. Durante a operação, os vendedores ilegais resistiram à retirada das barracas. A ação faz parte do trabalho de padronização dos ambulantes. Os fiscais da Blitz Urbana chegaram ao terminal desmontando as barracas de lanche. Esta, instalada no gradeado, teve a lona retirada. Os vendedores se irritaram e a guarda municipal estava lá para impedir mais confusão. Esta vendedora ambulante ficou revoltada com a retirada da barraca. O buraco ali, o encalhamento ali na parada quase do BR, entre o BR e Santa Barba, caí no encalhamento em cima do povo. Isso era que eles vêm. Cadê que eles vêm isso? Não vê? Vê eles aí, ó. Estão trabalhando para ganhar o mestre. E os usuários do terminal também discordaram da ação da Blitz. Se fosse dentro, eu concordaria, né? Mas fora, senhor, fora, a pessoa está ganhando o pão de cada dia. Mas de acordo com a Blitz Urbana, o objetivo é reorganizar e padronizar o comércio ambulante nos terminais de integração de São Luís. Na semana passada, a equipe da Blitz fiscalizou o comércio informal no terminal da Coab e Quatrac. Apenas vendedores de bebidas não alcoólicas, bombons, revistas e jornais podem permanecer no local. A venda de CDs e DVDs piratas está proibida. E parece que os vendedores de produtos pirateados souberam antes da ação da Blitz. Hoje, eles não foram vistos dentro do terminal. Provavelmente, eles foram avisados, mas eles são disciplinados. Eles vão trabalhar de acordo com a norma que a prefeitura vai estabelecer para eles. Essa ação iniciada na Coab é para disciplinar o comércio formal dentro dos terminais, para que eles não fiquem obstruindo as calçadas para a população. Toda a ação também foi acompanhada pela Associação de Vendedores Ambulantes. Nós estamos acompanhando, nós estamos com o doutor Márcio, vendo a questão deles, os que trabalham com balinha, com coisas que não sejam proibidas perante a lei, eles vão trabalhar da parte de dentro, tá entendendo? A gente está reivindicando os direitos deles. Agora, seu Vanderson Correia e mais 40 ambulantes do terminal do São Cristóvão serão cadastrados pela prefeitura para trabalharem de forma legalizada. Para aqui fora, ela é melhor para a gente, né? Quando a gente trabalha aqui fora, mas se eles querem lá para dentro, tem que ir também, né? Vamos ver o que vai dar lá, né? Os manifestantes que deixaram a sede da Câmara de Vereadores no início da noite de ontem foram até o terminal da Praia Grande para uma mobilização. O protesto foi contra as condições dos terminais de integração de ônibus de São Luís e pelo movimento Passe Livre. A manifestação foi pacífica. A Câmara de Vereadores ficou ocupada por cerca de 100 pessoas durante uma semana. Uma sessão extraordinária entre vereadores e manifestantes deve acontecer, mas a data ainda não foi definida. Servidores da Promotoria de Justiça da Capital serão transferidos para outra sede temporariamente. Hoje, eles trabalham em uma área improvisada. O prédio onde deveria funcionar as promotorias está em obras há mais de cinco anos e ainda não foram concluídas. O projeto, que começou custando um milhão de reais, agora ultrapassa os sete milhões. O prazo para que esta sede ficasse pronta encerrou desde o dia 10 deste mês. O prédio foi interditado em 2008, quando foram iniciadas as obras da reforma estrutural do edifício. São cinco anos de uma longa reforma que parece não ter fim. Segundo a ordem de serviço número 002 barra 2012, a empresa Jatobetom Engenharia teria o prazo de 540 dias, com data prevista para a finalização dos trabalhos em 10 de julho de 2013. Mas como podemos constatar, o prédio ainda está em obras sem ter cumprido este prazo. Foi pedido um aditivo de dois meses e 60 dias pela empresa por conta da entrega de um cimento que vem de outro estado e isso foi solicitado pela empresa e deferido pelo Ministério Público. E com essa entrega agora da parte estrutural, já está internamente, foi deflagrado o processo licitatório para a parte da reforma do prédio das promotorias e já foram os projetos todos estruturais, de hidráulico, sanitário, todos esses projetos para que a gente possa ao final entregar esse prédio e os promotores de justiça continuarem a trabalhar bem e também receber bem a sociedade. A obra e reforma do prédio da sede das promotorias da capital custou inicialmente cerca de 1 milhão e 300 mil reais, hoje em mais de 7 milhões. Esse aumento decorreu a isso, essa valorização de preços do mercado e é o grande problema que anuiu a obra. Os trabalhos da promotoria funcionam nesta sede provisória, mas não por muito tempo. Os servidores reclamam do pouco espaço e do calor. Após 5 anos de permanência no prédio da Coama, os funcionários e promotores vão ser transferidos para este prédio localizado aqui no São Francisco. A transferência está prevista para o próximo semestre. Essa alternativa também não agradou. É um local um pouco distante, afastado, e o acesso talvez fique relativamente prejudicado. O senador José Sarney continua internado em um hospital de São Luís. Sarney foi internado no último domingo devido a um quadro de infecção respiratória. O ex-presidente pode ser transferido para São Paulo ainda hoje. A seguir, sobe para 20 o número de detentos mortos dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas. 20 detentos foram assassinados dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas neste ano. A vigésima morte foi registrada nesta madrugada, quando o Alassi Santos Abreu foi encontrado enforcado na cela 5 do bloco D da CCPJ. Com ele, estavam outros nove presos na mesma cela. E um outro dado que não para de aumentar é a violência contra a população homossexual no Brasil. Mesmo assim, os números ainda não representam a realidade. Em muitos casos, as investigações não são concluídas e representantes da classe reclamam que não há uma instituição própria para apurar os crimes contra homossexuais. Segundo dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Maranhão ocupa a quarta posição no país em número de denúncias de violência contra a população de lésbicas, gays, bissexuais e travestis. De acordo com a pesquisa, são 358 casos por 100 mil habitantes do Maranhão. A capital, São Luís, concentra o maior número de ocorrências de casos de homofobia, representando 5,44% dos casos desse tipo de violência no país. Em primeiro lugar, ficou o Piauí, com 9,23% dos casos de violência. O Distrito Federal ocupa a segunda posição, com 8,75% dos casos. O Ceará está em terceiro lugar, com 5,63%. Mas os números, apesar de preocupantes, não representam a realidade do Estado. O coordenador do Fórum de Organizações Não-Governamentais LGBTs no Estado diz que esses dados disfarçam o que realmente acontece no Maranhão. É, porque nós sabemos que outras portas de entradas registram ocorrências de violência contra essa população. Isso é apenas o Disque Sem Nacional. Isso é um dado consolidado de um relatório nacional que apresenta a realidade de violência contra esse segmento a nível nacional. Isso seja, dos 27 do Estado e do Distrito Federal. O maior problema da violência contra o público LGBT no Maranhão é a impunidade. Dos 38 assassinatos registrados no ano passado, apenas dois foram apurados pela polícia. O Grupo Gaivota denuncia também que existe uma omissão da Secretaria Estadual de Direitos Humanos do Maranhão que não mantém políticas públicas para combater a violência contra o público LGBT. Hoje a gente não tem um número expressivo e significativo de dados pela Secretaria de Direitos Humanos que detém essa política. A orientação para quem for vítima de violência motivada por opção sexual é denunciar o agressor. Fazer a ocorrência, o boletim de ocorrência, na delegacia mais próxima da sua residência ou no seu município, buscar as instâncias que podem lhe dar um apoio jurídico como a Defensoria Pública, que hoje na capital de São Luís nós temos o núcleo LGBT na Defensoria Pública, se for no município mais distante, buscar um órgão que possa lhe defender um advogado, um centro de referência, de assistência social, que possa acompanhar essa situação de violência. Quem pensa que redes sociais é assunto de adolescente se engana? A pesquisa mostra que nos últimos oito anos aumentou o número de brasileiros com mais de 50 anos de idade que entram na internet. Eles representam mais de 5 milhões de usuários. E o número de acesso à internet vem aumentando nessa faixa etária. Augusto Pellegrini, professor e radialista, tem 73 anos. Diferente de muitos idosos, um passatempo dele é navegar na internet, atualizar as redes sociais. Ele se considera ativo no mundo virtual. Eu tenho um relacionamento muito forte, muito grande com os jovens. As atividades que eu exerço, tanto com o professor aqui, como com o cantor, enfim, atividades que eu tenho que me fazem ter uma participação dos jovens junto comigo o tempo todo. A necessidade de ter que divulgar, de saber o que está acontecendo, acabou sendo fundamental para que eu me interessasse por essa nova ferramenta. Hoje em dia eu tenho o Facebook, o blog, que é o que eu acho realmente que está valendo a pena. De 2005 a 2011, aumentou em 222,3% o número de brasileiros com 50 anos ou mais de idade que entram na internet. Entre as faixas etárias investigadas, foi a que teve maior crescimento relativo no período. É importante que ele se inclua porque hoje a gente não, nós que temos esse manejo mais dessa tecnologia, a gente praticamente não consegue viver sem internet. Muitas informações a gente acessa pela internet. Para eles é um pouco mais complicado porque eles não têm esse manejo dessa tecnologia. É uma coisa nova para eles. Luciana desenvolve um trabalho com idosos. São atendidos 450 por dia em consultas individuais ou atividades em grupo, que incluem danças, yoga, alongamento e outras atividades. Entre elas, a inserção dessas pessoas no mundo virtual. Muitos idosos acham que já estão velhos para aprender. Isso é um paradigma que às vezes a gente lá tenta quebrar e tudo. e não é fácil, mas a gente tenta, nos nossos grupos, falar dessa importância deles estarem lá fazendo cursos, acessando a internet. Seu Augusto conta que mesmo com o costume de usar a internet, ainda tem algumas dificuldades com certas ferramentas, mas ele tem a explicação. Eu, por exemplo, não sei colocar fotos. No caso do blog, eu tenho dificuldade também em trabalhar. O fato de a gente já ser um pouco mais velho, idoso, você tem dificuldades normais porque você não criou, não foi criado nessa situação. Faltam mais de duas semanas para o Dia dos Pais, mas tem gente que se adiantou e já está indo às lojas para escolher os presentes. Neste ano, é grande a expectativa de vendas para o comércio. Isso porque mais da metade dos filhos confirmaram que vão às compras. Nas lojas de São Luís já é possível encontrar muitas pessoas comprando os presentes para o Dia dos Pais. Segundo uma pesquisa divulgada pela Federação do Comércio do Maranhão e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de São Luís, o nível de intenção de compras é de 62,2%, quase 3% maior do que a intenção registrada no Dia dos Pais do ano passado. Representa para o comércio uma resposta ao mês de julho, que é um mês formado pelo mês de julho e pelo mês de férias. E é um mês que, consequentemente, trabalha muito mais a compra de serviços e não de mercadorias. A média de gastos com o presente do papai para este ano deverá ser de 151 reais. Os itens de vestuário continuam liderando a lista de presentes favoritos. Este ano, as roupas pontuaram 46,3% das intenções de compras. Seguida pelos sapatos, com 15,6%, nesta loja, muitas pessoas já adiantaram as compras para garantir a satisfação dos pais. Nesse período, é o período realmente que é onde sai mais presente. É um período que, no mês do ano, é um dos meses mais movimentados, justamente é o período do Dia dos Pais. Ainda segundo a pesquisa, cerca de 70% dos consumidores pretendem pagar o presente do Dia dos Pais à vista ou no cartão de débito. Apenas 35% pretendem pagar o presente no cartão de crédito, o que significa que os consumidores estão cada vez mais preocupados com o endividamento. Na verdade, isso pode sinalizar um maior conhecimento do uso da sua renda. Quem consumiu o mês de julho e o mês de férias deve ter utilizado muito mais o crédito, sem contar as suas outras dívidas. Agora, não. Ele está usando o que ele tem disponível para não criar dívidas maiores e até não causar inadimplência. No próximo bloco, veja os direitos que continuam garantidos na demissão por justa causa. Amanhã, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Arthur Azevedo, vai ser realizado o show Talentos Maranhenses, com a presença de vários artistas do Estado que se destacam na música e no teatro. O encontro dos artistas faz parte da campanha MEC Dia Feliz da Fundação Antônio Jorge Dino para conseguir recursos para a construção da nova casa de apoio aos pacientes que vêm do interior do Estado para fazer o tratamento contra o câncer em São Luís. Os ingressos poderão ser adquiridos amanhã mesmo, na bilheteria do teatro ou na Fundação Antônio Jorge Dino, no Monte Castelo. O valor é R$ 15,00. Toda a renda dos ingressos será destinada à construção da nova casa de apoio. E hoje é dia do quadro Direitos e Deveres. O assunto ainda desperta muitas dúvidas para o trabalhador. A demissão por justa causa. Existem vários motivos que podem levar a essa demissão. Mesmo assim, alguns direitos trabalhistas ainda devem ser mantidos. Violar regras morais ou jurídicas, como por exemplo, marcar cartão de ponto do colega de trabalho ausente ou falsificar documentos como atestados médicos, são apenas algumas das situações que podem ser motivos para a demissão por justa causa. Isto segundo as leis trabalhistas. E quando a dispensa é por justa causa, o empregado perde vários direitos. Nesses casos, quando ocorre a dispensa por justa causa, ele perde o aviso prévio, deixa de receber o aviso prévio, a multa de 40% também, a empresa não é obrigada a depositar a multa de 40% e o seguro-desemprego também. Ele não recebe o seguro-desemprego. Furto ou roubo de materiais da empresa, abandono do emprego por 30 dias, calunhar colegas ou brigar no ambiente de trabalho, acesso a sites pornográficos ou proibidos pela empresa, embriaguez e condenação por crimes, são outros motivos que justificam a rescisão de contrato com o trabalhador. Mas de acordo com a Justiça do Trabalho, o empregado, mesmo sendo demitido por justa causa, tem direito a alguns benefícios, entre eles, comissões, gratificações e horas extras, além das férias e décimo terceiro vencidos. E dependendo se ele trabalhou, se ele trabalhou mais de um ano, ele tem direito a receber as férias, tem direito a receber o décimo terceiro, os dias trabalhados. Com relação às grávidas, elas não podem ser dispensadas por justa causa. A gestante, ela tem alguns direitos. Ela tem direito a uma estabilidade até o quinto mês após o parto. Nesse período, ela não pode ser dispensada. Ela tem direito também a licença maternidade de 120 dias. E se a empresa for cadastrada no projeto Empresa Cidadã, esse período amplia para 180 dias. Ela ganha mais 60 dias. O funcionário que apresentar invalidez ou problemas sérios de saúde também não pode ser demitido pela empresa. As faltas são justificáveis, são justificadas, mas nesse caso a empresa não pode dispensar. Se for um caso grave, um problema de saúde, o que a empresa tem que fazer é mandá-lo para o INSS, mandá-lo para o INSS, para a pessoa se habilitar para receber o seu auxílio doença. E mesmo o trabalhador sendo demitido quando ele não recebe seus direitos garantidos por lei, ele pode procurar a justiça. Procurar o advogado de sua confiança, no que pese a que ser possível o funcionário entrar com o seu próprio processo, abrir seu próprio processo, procurar a justiça do trabalho, fazer uma reclamação trabalhista contra a empresa, em desfavor da empresa. E aqui na justiça do trabalho o processo vai ser julgado e a empresa vai ser condenada a pagar aqueles direitos trabalhistas que foram desrespeitados durante o período do contrato de trabalho. Acompanhe as reportagens de hoje, assim como toda a programação do Canal 23, no site tvguará.com. Outras notícias também às sete da noite, no Maranhão Acontece. Uma ótima tarde para você. Eu te espero amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto